O acidente fatal foi registrado sábado à tarde por volta de 17 horas na rodovia PR-180 no bairro Jardim Seminário, em Francisco Beltrão, envolvendo um Fiat Idea, placas de dois vizinhos e um caminhão Volks, placas de quedas do Iguaçu. De acordo com o condutor do caminhão, ele subia com um caminhão bitrem carregado de toras de pinos pela PR-180 sentido ao trevo da PR-566 e o veículo vinha no sentido contrário quando colidiu violentamente de frente com o caminhão. No momento, a vítima ainda tinha sinais vitais. Como chegou o médico também do SAMU, logo após atestou o óbito e os bombeiros continuaram no desencarceramento do corpo da vítima. O condutor foi identificado como André Luiz da Silva, de 41 anos. Foi necessário cortar a lataria do carro para retirar o corpo que, após liberado pela criminalística, foi encaminhada ao IML de Francisco Beltrão.